Hora de Convergência parte 5 Echo continua sua aventura pelo sumidouro buscando o Sintixi Mas a coisa vai começando a ficar cada vez mais assustadora Além das criaturas Kintek, das gangues de Kimiopunk e também da escuridão assassina O Echo começa a ouvir rugidos e estrondos no metal frio do lugar Sim, tem algo aqui Mas antes da gente encontrar esse causador de calafrios A gente acaba encontrando o Drake Poing Destry Sobre a personalidade dele, ele é um babaquinha Já o combate dele, ele é basicamente um ladino energizado com o Sintixi Ele tem uns dashes, atira umas faquinhas e umas bombinhas Mas nada que dê muito trabalho pro Echo O mais legal é que depois de derrotar ele, o Echo ganha a capacidade de pular em inimigos E nesses bichinhos de mana aqui Acho que é uma forma de interpretar o gap close que ele também tem no LOL Bom, nós finalmente achamos algum Sintixi E logo depois nós somos encontrados por ninguém menos do que o WW E a primeira fase do boss é correr Esse é um trecho bem legal e o Echo tem que usar de tudo o que ele tem pra conseguir fugir do WW Só que o WW é infreável e ele nos força o combate Fora de convers...